Olá meus amigos GT OnLives gravando em Full HD 30 frames por segundo, aqui a gravação possível com um J8 Sensor de Galaxy J8 lançado no ano passado pela bagatela de 2 mil reais, hoje já bem mais barato Cerca de mil reais aí, uma boa promoção De repente vale a pena aí pra quem quiser comprá-lo, tem câmeras bacanas, né? Uma câmera dupla de 16 megapixels, sensor principal, sensor secundário de 5 megapixels Com a abertura f1.7 e f1.9, estamos gravando aqui na maior qualidade possível Canal 6 de Santos pessoal, vamos dar uma mandada aqui pra ver a estabilização digital do aparelho Já vamos aproveitar pra ver o foco aqui Ele tem o foco fixo, mas eu coloquei no foco automático pra justamente a gente poder brincar de foco aqui ó pessoal E o bacana de estar aqui que a gente já pode aproveitar também ó, e dar uma olhada ali no porto de Guarujá Tô testando o zoom dele, o zoom 4x Aqui pra um smartphone de entrada Eu acho que tá ok, ali do outro lado do Guarujá Tô aqui na hora da distância Só dar uma voltinha aqui pra gente ver Como é que tá a estabilização digital dele Não vou enganar vocês, não é um sensor de celular top de linha Essas telas da Samsung são realmente muito bonitas né, Super AMOLED no caso aqui Mas é uma boa câmera Ela sofre um pouco com a mudança de luz nos ambientes Aquelas câmeras que a gente conhece de aparelho de intermediário né, de entrada pra intermediário Pra ver quando ele dá umas escurecidas Eu tô testando, a Samsung enviou pra gente Mas num ambiente claro com a luz natural ele vai bem Tá ok meus amigos? Vou pedir pra vocês me ajudarem aí, deixar o like, se inscrever no canal Fortalecer pra que nós continuemos a fazer esse projeto voluntário E independente, algo cada vez mais profissional Ele não tá vendo meu dedo aqui hein Vou fazer ele ver Não quer ver não Não quer ver não Selan Andiamo Tchau Tchau Obrigado.